Música Ao chegar na nossa escola cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Já estou na nossa escola tudo aqui é diversão Pulo, quadra, jogo, bola, brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço, tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho, parque e brinquedoteca E depois da brincadeira tem a hora da soneca Quando chega a tardinha ouço o sinal tocar Dou tchauzinho pra turminha e amanhã eu vou voltar Música Ao chegar na nossa escola cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Já estou na nossa escola tudo aqui é diversão Pulo, quadra, jogo, bola, brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço, tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho, parque e brinquedoteca E depois da brincadeira tem a hora da soneca Quando chega a tardinha ouço o sinal tocar Dou tchauzinho pra turminha e amanhã eu vou voltar Música